O câncer de colo de útero é o terceiro mais comum em mulheres e essa doença só apresenta sintomas quando já está em estágio avançado. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. A doença pode ser erradicada no mundo inteiro, é o que explica a doutora Rosane Figueiredo. A prevenção, nesse caso, é a palavra-chave. O câncer de colo de útero é causado pelo papiloma vírus humano, o HPV. A transmissão é principalmente por meio da relação sexual, como explica a especialista. O câncer do colo de útero é um câncer passível de desaparecer, de ser erradicado, porque ele tem dois métodos muito eficazes de prevenção. O primeiro deles é a triagem das lesões precursoras, que pode ser feita no Brasil pelo exame preventivo de Papa Nicolau. Esse exame permite diagnosticar a lesão pré-cancerosa, fazer o tratamento antes do aparecimento do câncer. O câncer de colo de útero é o quarto mais comum do mundo. No Brasil, ele ocupa a terceira posição. Para mudar essa realidade, a prevenção por meio de exames e da vacina contra o HPV é a melhor saída. O exame é recomendado para mulheres que já tiveram atividade sexual. Para meninas de 9 a 14 anos de idade, tem a vacina contra o HPV. É a infecção de transmissão sexual mais comum no mundo, que é a infecção pelo HPV. Então, tudo que está relacionado à atividade sexual é um fator de risco para o câncer. Número de parceiros, troca recente de parceiros, não uso de preservativo. Isso tudo possibilita a aquisição dessa infecção. E a prevenção primária por vacinas, como é o nosso programa nacional, o programa de vacinação que oferece a vacina para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. Essa seria a forma mais eficiente de prevenção primária desse câncer. Bom, e destacando, como a própria entrevistada disse, né? Adolescentes e crianças de 9 a 14 anos, meninos e meninas, se você for levar seu filho para vacinar contra a dengue, né? Já procura saber sobre a vacina do HPV. Mesmo se não tiver que fazer outra vacinação, vacina contra o HPV é muito importante para prevenir doenças, como, por exemplo, o câncer de colo de útero. Obrigado.